Ai, me restou isso, gente. Tô aqui presa, confinada num provador, tá? Deixa eu fechar aqui, fechar essa porta. Não vieram os rapazes arrumar o elevador, tô igual uma palhaça abrindo tudo aqui dentro, ó. Abrindo os produtos. Por qual motivo? Porque não adianta eu subir, sendo que vai descer, né? Já fui no provador feminino, agora estou no provador masculino, tá? E é isso, eu tô primeiro abrindo as caixas, que são os produtos que vêm no plástico, eu já tinha explicado, né? Vários produtos, vários. Vários produtos, ó. Ó as caixas. Tá? Ó o mundaréu. Aí eu separo os produtos pra ir para de vendas. Daqui mesmo já vai para de vendas, porque não tem loja que eu ter que subir isso pra descer. Mas olha, gente, é uma revolta. E eu não sei o que que aconteceu, que meu último vídeo saiu com mal raio de uma música que não fui nem eu que coloquei aquela música, tá? Eu tô incrédulo. Tá lá, não dá nem pra ouvir eu falando, não vou apagar de raiva. Isso é pacto das inimigas, tá? Um vídeo legal que ficou falando da Fazenda do Big Brother. Quando eu fui ver agora, foi com a música. Sendo que todos os vídeos meus, eu tiro a musiquinha, se tem, e eu aumento a minha voz. Pra vocês ouvirem aí em 4K, tá? Tô revoltada. Iracilda. Oi. Minha gatinha, onde eu ponho as caixas, bebê? Onde eu ponho as caixas, bebê? Ó as caixas. Pode deixar aqui? É aqui. Daqui, vai pra lá as caixas. Tá, minha querida? Que aqui não é entulho da mãe Joana, não. E é isso, tá? Hoje eu tô aqui praticamente da reciclagem. Trabalhando igual uma cadela velha, né? Porque sem elevador a gente trabalha muito mais. E há quem diga que eu sou tridemilionária, gravando vídeo. Ai, faça-me rir, tá? Faça-me rir, bebê. Cadê a mandona da Michelle? Eu vou voar nela, porque ela acha que ela é dona da empresa. Ela tá muito enganada, filha. Tá? Ela é subordinada igual eu. E é isso, gente. Tem tempo ruim? Tem tempo ruim? Abra o guarda-chuva. Tem tempo bom? Abra um leque. Seja feliz. Imagina. E é isso, gente. A vida é um eterno conto de fadas. Crie você a sua própria história. Eu vou trabalhar. Porque ninguém vai fazer isso por mim. Tchauzinho. Tchauzinho. Tchau. Tchau. Tchau.